A gente te conta agora, às 8 horas e 23 minutos, que o jornal New York Times publicou um artigo nessa semana analisando algumas recentes decisões de ministros do STF, decisões aqui brasileiras. Essa publicação pergunta se a corte brasileira não estaria indo longe demais na intenção de defender a democracia. O jornal cita, inclusive, algumas decisões polêmicas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora Ives Gandra, que estreia hoje como comentarista aqui na CNN. O jornal New York Times fez uma reportagem longa sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. E fazendo uma comparação com a Suprema Corte Americana, mostrou que a Suprema Corte Americana tem uma preocupação de discutir exclusivamente questões jurídicas. a guardiã da Constituição nos Estados Unidos. E que o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele adotou ultimamente uma postura, além de ser um tribunal evidentemente judicial, uma postura política nesse processo pré-eleitoral, tomando posições normalmente contra o presidente da República, mostrando que passou a ser o poder mais forte que nós temos, na medida que diversas decisões, seja do Legislativo, seja do Poder Executivo, têm sido redirecionados pelo Supremo Tribunal Federal. Um caso interessante é esse, por exemplo, que o presidente não poderia fazer nenhuma manifestação nem do Palácio da Alvorada, nem do Palácio Planal, nem do lugar onde trabalha, onde vive. Quando o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no governo do presidente Dilma, quando a oposição entrou com o mesmo pedido de ela não poder fazer manifestações, o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou favoravelmente a ela poder fazer a manifestação. O TSE, o que vale dizer, por quatro votos a três, o Tribunal Superior Eleitoral não permitiu o presidente nem mostraste aquilo que foi uma manifestação de multidões nas diversas cidades do Brasil em 7 de setembro, nem pudesse fazer manifestações, pudessem ser entendidas como campanha eleitoral da sua residência do Palácio Planalto. Portanto, essas permanentes interseções, as permanentes intervenções do Poder Judiciário no processo político é que levou o New York Times a dizer que o Supremo Tribunal Federal no Brasil se transformou também num poder político, o que constitui uma realidade. Nós estamos vendo o que tem acontecido com o inquérito de fake news, o que tem, apesar da Procuradoria Geral da República ter pedido para que fosse arquivado, o Supremo continuou e é de saber que o artigo 129 da Constituição declara que ação penal é competência privativa do Ministério Público. O Supremo não pode ter essa iniciativa. O Supremo se autorga essa iniciativa contra o 129 da Constituição baseado no artigo 43 do seu próprio regimento. Em outras palavras, o New York Times mostrou que há uma atividade política da Suprema Corte no processo eleitoral e, normalmente, contra o presidente Bolsonaro e eu sou obrigado a concordar com o jornal. Nada obstante, reitero isso e tenho feito sempre, a admiração que tenho pelos 11 ministros com quem eu tenho sete deles livros escritos, participado de bancas de doutora para mim, de conferência de seta, que o meu respeito é muito grande. E Visgandra, novo comentarista aqui da CNN Brasil, na tentativa da gente sempre pluralizar as ideias, que é a nossa missão com você que nos assiste.